E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, essa aqui é uma Jeep Renegade PCD, ano 2020, e a gente instalou alguns acessórios aqui, vou mostrar aqui para vocês como ficou top, essa aqui é uma central multimídia Winx S200+, olha que top essa multimídia, galera, deixei lá no CarPlay para mostrar para vocês, já tem CarPlay, né? Trocando as músicas aqui pelo volante, foi instalado o volante, pedal shift, os comandinhos de som, trocando por aqui, o do meio da pausa, play, é a bolinha do meio do lado de cá, pause, play, aí troca as músicas, volume. O aparelho, ele já é top de... tem tudo, mas aí você fala, ah, não gosto de usar Android, ele é octa-core, usa aplicativo super rápido, né? Aqui, ó, aqui é o Waze do CarPlay, ó lá, música, mensagens, tudo aqui, ó, aqui aparecem os aplicativos, né? WhatsApp, Spotify, funciona tudo perfeito, ó, você pode ficar escutando a música e olhando o GPS, né? Se você não quiser usar isso aqui, ó, que também está com a internet ligada, é super rápido, olha aqui, ó. Aqui é o Waze do aparelho Android, né? Eu falo, galera, a multimídia tem tudo, ela é completa, né? Você pode usar o seu CarPlay, do seu iPhone lá plugado, ou usar o sistema Android daqui também, entendeu? Não tem, então, não tem para onde correr. Ah, mas não gosta de usar Android, usa seu CarPlay. Ah, não quero usar meu celular, esqueci meu celular em casa, né? Você pode usar os aplicativos daqui, né? Só basta rotear a internet de qualquer celular, né? Não tem específico e você usa tudo. Tudo perfeito. A câmera de ré a gente instalou a Mopar original. Olha lá que top. Linha dinâmica, né? Essa é a linha original. Olha lá que top. Essa é a linha original porque essa câmera é Mopar, original da Jeep. Foi feito para Jeep Renegade. Você colocar ela na Fiat Toro, colocar ela na Jeep Compass é diferente. Elas são parecidas, olhando por fora, mas a imagem é diferente. Olha ali, ó. Ali está vendo a loja do começo até o final, ó. Duas portas gigantescas de aço que tem lá atrás. Ela pega tudo. Nenhuma tem um ângulo igual a essa aqui. Nenhuma, né? Só a original mesmo. Ela foi projetada para o carro. Essa linha, se você acompanhar essa linha aqui, ó. Vamos dizer que meu dedo aqui é uma guia, ó. Se acompanhar assim, ó. Não pega a roda na guia, né? Porque você está acompanhando a linha. Ela pega a largura do carro perfeita. Aí você está entrando em uma baliza. Olha que maravilha, ó. Você vai entrando e você vai vendo que a roda não está pegando na guia, né? Vai entrando, manobrando, acertando o volante, ó. E a resolução também maravilhosa. Que a multimídia ajuda muito também, né? Que é uma unica. Então, a unica em questão de qualidade de tela, de processador, do sistema do carro. Ela está integrada no carro. Aqui aparece a rádio aqui no computador de bordo, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar na rádio aqui. Olha lá. 101.7. 101.7. Não há mensagens armazenadas. O carro está perfeito. Olha lá. Aparece essa tela. Fica bem legal também, né? E aqui você pode ficar no velociamento digital e em cima saber a rádio que você está. Atende telefone. Aqui é o comando de telefone da agenda telefônica. Né? Pelo Google. Aqui desliga a chamada. Tudo no sisteminha original. Tem que conectar aqui, né? Uma conta do Google. Se tiver conectado a sua conta de... Se sua agenda telefônica estiver ali, Ela vai funcionar tudo perfeitamente. O sistema do carro, as configurações, tudo aqui também, ó. Olha lá. Desliga. Liga. Branco desliga. Verde. Ativa. Colocamos também a tomadinha USB. Né? A intensidade também do brilho aumenta conforme você mexe no dimer. Tudo perfeitinho, né? Espera o shift. Esqueci até de mostrar. Vou mostrar aqui. Olha lá. Segunda. Só vai até a segunda o carro estar parado. Sempre falo isso para vocês. Primeira. Segunda. Primeira. Andando com o carro, troca todas as marchas tranquilamente. Né? Todas as funções, aportes e fechos. O que eu falo, galera, de multimídia, é os dois em um. Ela tem que ser uma baita de uma multimídia em questão de sistema de Android, qualidade de tela. É que de ir pelo celular não dá para ter uma noção. Você vendo ela ligada aqui, não dá para acreditar. Você quer trocar até a TV de casa. Se não for uma QLED, se não for uma top aí. Você quer trocar e fala, meu, a minha TV está uma porcaria. Porque a minha multimídia está com a tela mais bonita do que a minha multimídia. É muito linda a imagem. Só vendo de perto mesmo para ter noção. É impressionante. Aqui não tem... Aqui dá para ter uma noção. E a TV dela? Isso aqui é o YouTube, né? A TV dela? É Full HD. A imagem também é impressionante. Eu nem... Deixa eu ver aqui. Nem sei se achou os canais. É, está na Record HD aqui. Vamos pôr no SBT. Olha essa imagem. É que não sei se daí, galera, vocês vão conseguir ter noção. O que essa imagem é boa. Isso aqui é uma TV, ó. TV Full HD. Olha a imagem. Parece um filme de alta qualidade do YouTube e tal. É TV, galera. Você fica com uma... Meu, impressionante. É... A resolução. A qualidade. O sistema do carro funcionando todo perfeito. Ar-condicionado, né? A câmera de ré que eu mostrei para vocês aí. Está com a linha dinâmica. É a câmera original da Jeep, né? Olha isso aqui. Não tem para ninguém. Só vendo de perto, galera. Só vendo de perto. Eu convido vocês a fazer uma visita à loja. Aqui na loja sempre tem a câmera frontal ali também. Eu sempre estou com uma Jeep aqui fazendo. Ou então até outros carros, né? Que colocam o Inca. A gente coloca em todos os carros. Meu, só vocês vindo aqui para ver o que é isso aqui. Meu, top demais. Até na rádio, ó. Olha a qualidade dessa imagem. Os aplicativos que aparecem. Porta do carro abrindo. Tudo perfeito. Muito top, né, galera? É isso, ó. O do Mail Source, né? Esqueci de mostrar. O Bluetooth. Música. Waze. Tudo aqui, ó. Na descrição do vídeo, galera. Aqui embaixo está o telefone fixo, o WhatsApp, o endereço da nossa loja. Chama a gente, entra em contato. A gente tem ela a pronta entrega, né? A gente faz sistema de volante, farol de neblina. Esse carro não fez o farol de neblina ainda. Por enquanto foi volante. Os comandos de som no volante. Pedal shift. Multimídio, o Inca S200+. E tomada USB. Mas o carro já é outro, galera. Só entrando aqui mesmo para ver. Entrando nesse carro aqui, você olhando, você não vai acreditar. Não é para qualquer multimídia, não. Por isso que a gente sempre recomenda. Ela tem dois anos de garantia. Ela entende o sistema do carro. E não deixa erro no seu carro. Isso é muito importante. Muito importante. Se ficar erro no seu carro, vai ter problema com garantia. Vai ter problema na revisão. Então, assim. O carro... Você pode fazer o trabalho. O pessoal fala. Ah, vai perder a garantia. Vai perder a garantia se você tiver feito coisa errada. Se tiver passado um scanner errado. Né? Tem scanners que usam. Que eu pego aqui. Eu já peguei carro com 30 erros. 20 e poucos erros. Então, assim. É... Tem que ser bem feito. Não pode deixar erro. Não pode deixar... A instalação tem que ser bem feita. Porque senão, realmente vai ter problema com a garantia. Então, em questão de garantia. Você está pegando 2021. Eu estou fazendo um Renegade desde 2017. Né? Fazia Corolla PCD 2018, 2017, 2016. Creta. Né? Sempre fiz. Se eu olhar meu canal, tem um monte de PCD. Fora um monte de Volks. Eu faço todos os carros. Eu não tenho negócio de escolher. Para mim, não tem ano. Não tem modelo. Eu sou apaixonado por carro. Eu gosto de fazer qualquer um. Mas se vocês olharem aí, vocês vão ver o tanto de PCD que tem aí, galera. São muitos anos fazendo isso. E a gente sabe o que está falando. Sabe o que está fazendo. Né? A gente sempre está explicando. A gente gosta de deixar o cliente a par de tudo o que tem que fazer. Tudo o que vai ser feito no carro dele. A gente faz questão que o cliente acompanha. Nem todos podem. Tem que sair para trabalhar e tal. Mas se está aqui, você faz questão de acompanhar o nosso serviço. Acompanhar como é feito. Porque é isso. Você mesmo sabe como é que é o seu carro. Como foi instalado. De repente você vai conversar com um amigo. Né? Conversar com o irmão. Com alguém. Fala. Meu carro foi feito assim. Foi passado tal coisa. Foi a fita que eles usaram. Usaram uma fita de pano igual ao original. Os terminais. Os encaixes. Então isso é muito importante. Eu adoro quando a pessoa fica perto de mim. Para eu poder mostrar isso aí. Eu amo. Porque falar é fácil. Né? Ah, meu serviço é bom. Meu serviço é aquilo. Mas eu prefiro mostrar. Né? E você vendo. Você vai ter muito mais confiança. Você vai conhecer melhor o seu carro. É muito legal. Tá bom, galera? E é isso. Eu acho que eu mostrei tudo. A multimídia eu dei uma resumida. O Incas 200+. Se vocês forem comprar. Tanto com a gente. Ou qualquer outro lugar. É a melhor multimídia no Brasil. É a melhor multimídia no mundo. Né? Não tem nenhuma multimídia com processador. Com software. E com reconhecimento do carro. Igual essa aqui. Não tem. Eu sou... Eu estou trabalhando com essa marca. E eu estou falando com propriedade. Né? Não ganho nada. Pra falar aqui. Inclusive. A gente é parceiro. É... A Winca vende e eu compro. Mas eu compro. Eu pago por isso. Pra poder repassar pra vocês. Né? Não tem nada aqui de graça. Pra fazer propaganda. Nada não. É tudo muito transparente. Né? Inclusive. O preço dela. É até mais caro do que outras multimídia. Né? Se eu vendo outro tipo de multimídia. Meu lucro é muito maior. Eu não vou falar marcas aqui. Mas tem várias marcas aí no mercado. Várias. E é muito mais barato pra você comprar. Pra revender é muito melhor. Meu lucro vai ser maior. Então eu prefiro um lucro menor. Mas vender uma peça de qualidade. E o Winca S200+. É só puxar na internet. Colocar sobre o Winca. Que vocês vão ver. Em qualquer lugar do mundo. Falando sobre ela. É uma multimídia de primeira linha. Primeira qualidade. Tudo de primeira. A imagem aqui. É que não dá pra vocês verem. O que eu estou vendo aqui. É impressionante. E é que nem eu falei. Você não quer usar o Android. Você usa o CarPlay. Né? Agora eu não sei se vai funcionar de novo. Porque o celular está ali no porta-luva. Acho que bloqueou a tela. Mas eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo. O CarPlay como fica. Olha lá. Já identificou o iPhone. Aqui eu acho que vai pedir pra desbloquear a tela. Olha lá. Desbloquei o iPhone para iniciar o CarPlay. Eu não vou. Até porque está a senha do nosso cliente aqui. Eu não vou pedir senha pra ele do celular dele. Mas já mostrei no começo do vídeo pra vocês como fica. E ainda você pode usar o seu CarPlay aqui pelo volante. Trocar música ali do Spotify, das músicas. Você pode dar play, pause. Tudo pelo volante. Tudo aqui pelo volante. Tudo plug play. Não mexe com a garotinha do carro. Tudo perfeito. Galera. E é isso. Agradeço vocês de coração. O apoio que vocês dão esse tempo todo pra gente no canal. Cada vez mais. As curtidas. Os inscritos. Os comentários maravilhosos que a gente recebe diariamente. Eu agradeço muito. Todos. E peço você que está assistindo esse vídeo e não se inscreveu. Clica aí. Se inscreva. Se inscreva aí. Aperte o sininho do lado. Que tudo de novidade que a gente postar aqui. Sempre a gente está procurando novidade. Procurando fazer o melhor. O diferencial nos carros. E você vai estar recebendo no seu celular. Tablet, notebook. Na sua Winca. Se você já estiver instalado no seu carro. Você vai vir aqui no YouTube. Já vai aparecer aqui. MS Saúde Osasco postou um vídeo. No seu aparelho. Do carro. Então. Olha lá. MS Saúde Osasco. Deixa eu clicar aqui. Olha lá. Nosso canal é esse aqui. Clica em inscreva-se. Aperte o sininho do lado. Que todos os nossos vídeos. Vai chegar para vocês. Olha aqui. Vou colocar aqui vídeos. Todo dia. Quase todo dia. A gente está postando vídeo. Vários modelos de carro diferentes. E fortalece para caramba. Nosso canal galera. A gente sempre está procurando mostrar o melhor. Tem muito vídeo. Muito vídeo. Ficar rolando aqui. Eu vou ficar horas aqui nos vídeos. Mostrando vídeos aí para vocês. Tem muito vídeo no canal. Tá bom? Um forte abraço a todos aí. Se inscreva aí no canal. Aperte o sininho do lado. Deixe seu like. Para fortalecer o trabalho da MS Saúde aí. Tá bom galera? Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!